Nos últimos 90 dias, esta é a quinta prisão que nós realizamos do mesmo modo, o indivíduo que tem agredido a própria mãe. Nós temos algumas situações de agressão a mulher, a irmãos, a parentes, às vezes de segundo grau, e nos frustra, nos aborrece bastante, nos assusta esse tipo de ocorrência em que você vai atender uma situação em que o indivíduo agrediu a própria mãe. Ontem, por volta das 22 horas, eu recebi uma ligação no meu telefone pessoal, um indivíduo havia agredido a mãe dele, nós recebemos esse pedido de ajuda. Nós deslocamos até a região do Jardim Conquista, próximo ao Dom Fernando, Vila Concórdia, ele já havia evadido o local. Nós tínhamos algumas informações de familiares, que ele podia buscar abrigo para se esconder, para sair do flagrante. Fizemos algumas diligências e conseguimos encontrar esse indivíduo aí naquela estrada vicinal que passa ali pela região da Aruanã. Entrei pelo Grande Retiro, uma estrada de terra, e vai sair lá perto da Aruanã. Ele tentou fugir pela mata, estava na garupa da motocicleta aí de uma comparsa dele, que deu fuga, mas foi acompanhado aí pelos nossos agentes, sempre extremamente profissionais e qualificados, conseguiram colocar a mão nele e levar à justiça. Ressaltar ao lado, que esse indivíduo aí já foi preso pela Ramu pela terceira vez, dessa feita, uma vez estava foragida da justiça, outra vez envolvida em tráfico de drogas, dessa feita por ter agredido a mãe. Já tem passagens por tráfico, furto e também assalto, ficou preso ali um bom tempo, foi preso dentro do próprio presídio, tentando entrar com drogas ali do semiaberto, para levar para o pessoal do semiaberto. É um indivíduo daqueles que a gente costuma dizer que parece não ter conserto, 35 anos, envolvido no mundo grime aí no que diz respeito a drogas, assaltos, furtos. E ontem, mais uma vez, na recusa da mãe de recebê-lo em casa com drogas, de recebê-lo em casa com produtos de crime que ele traz da rua, ele resolveu agredir a mãe dele, mas graças a Deus está fora de circulação, à disposição da justiça e na delegacia da mulher. Então, você já pensou o sofrimento dessa mãe, o filho envolvido com crimes, traficante, assaltante, essa coisa toda, e ainda bate na mãe para piorar a história? Como é que se davam essas agressões contra a mãe, Wagner? Sempre covardes, né? O irmão dele ontem que me ligou solicitando essa ajuda, pedindo socorro, porque é uma situação ali de você ver a sua mãe sendo agredida, você receber uma ligação da sua mãe sendo agredida. Eu estava com ele na ligação, ouvindo os barulhos, a criança pedindo socorro, e quando disseram para ele que a polícia estava chegando, para ver se ele cessava aquelas agressões, ele fugiu do local. Não é a primeira vez que acontece, Louros, tivemos já outras vezes aí que esse indivíduo, relatos da própria família, que ele teria agredido a mãe, agredido os irmãos, os sobrinhos, as crianças. É uma pessoa que já passou por um tratamento, algumas pessoas falam assim, a pessoa precisa de tratamento. Sim, precisa, ele já passou. Não estava ontem sob efeito de álcool ou drogas, estava bem consciente do que estava fazendo, não é nenhum coitado. Sabe do que estava fazendo, tanto que fugiu quando ficou sabendo que nós estávamos chegando. Graças a Deus, conseguimos colocar a mão nele e levar à justiça, mas é reincidente. Como eu disse anteriormente, 35 anos, já tem aí a sétima passagem policial que ele tem, já ficou foragido da justiça por duas vezes. Eu não sei quais os trâmites legais ou jurídicos que fariam com que esse indivíduo ficasse no lugar que ele deve ficar, que é atrás das grades, porque onde poderia ter ocasionado uma tragédia maior. Como eu disse para você, nos últimos 90 dias, a quinta prisão de filhos, agredindo as próprias mães. A gente costuma dizer que é o fim dos tempos. Ele saiu totalmente fora de controle. O indivíduo que não respeita a mãe, não respeita a família, que parte para a agressão contra a própria mãe, o que se espera que ele tenha de atitude enquanto sociedade comum.